E aí cachorro, quer camiseta motocavlog cachorro? Quer camiseta motocavlog? Tá teno hein? Aí ó Essa daqui ó Pode ser sua Essa daqui também Barato, 35 mangos no site motocavlog.com É nóis Certo? Agora vai né cachoeira Estamos aí pegando trampinho mano 30 reais Agora eu tô à completa disposição mano Tô trabalhando só autônomo É Beleza mano Você assiste lá os videozinhos lá? Aí sim mano Aí ó Já estamos descolando os clientes no YouTube mano Lá no mesmo lugar né? Isso, lá no botão T Certo, só deixar Só deixar Tá bom mano Valeu Valeu, valeu Obrigado mesmo pela confiança aí Certo? Da hora Deixa aqui que Esse baú será devolvido hoje É o último trampo dele Não nos pertence mais Estamos no bairro do Heliópolis Certo? Puta, esqueci o nome do mano É nóis Da hora o moleque mano Segunda vez já que eu passo trampo pra ele mano É isso mesmo, quer ver? Vixe O bolo está louco ali Certo? Certo aqui O Pablo Diego Estava com nós na linha Certo Cachorreira Esse mano Esse mano é o Alguém atrás da gente não? Bicho É o Leonardo É o cara do Jeffrey É isso mesmo mano Ainda bem que nós temos uma colinha aqui pra consultar Só pra você Leonardo Seu serviço está em boas mãos Puta, tem que consultar Tem que Memória de Dóris Certo Vamos por onde? Vamos por aqui Estrada das Lágrimas É Já tem um vídeo aqui Tem um vídeo que eu entrei pra dentro da favela O GPS falou pra entrar Vamos aí nessa porra Vamos ver o que que dá É Os caras falam que eu passei na frente da biqueira Eu não vi né É mas a favela do Elió Por exemplo é uma favela muito louca né Ela tem uma pá de coisa Ela tem um dos maiores fluxos de funk Da América Latina Vá as ruas tudo lotadas Só que fica tudo cheio mano É mano Vem gente de todo lugar pra cá mano Pra curtir um funk Eu nunca vim E eu acho que eu nunca virei Mas tá bom Pra quem gosta tem um prato cheio É É Tem um grupo de N.A. aqui ó Tem um maluquinho do Da Da moto do gás ali se atrapalhando Tem a orquestra sinfônica de Heliópolis Existe É São os jovens da comunidade aqui mano É uma cidade né cara É uma favela É uma cidade Acho que as maiores são São Heliópolis e Paraisópolis É São as maiores comunidades aí Paulistanas Comunidade que a gente fala Pra não falar favela É É um nome mais É um nome mais requintado né Que não esconde a diferença social né cachorro É Desse jeito Não vamos colocar o endereço do GPS Que a gente já sabe de cabeça onde que é Vamos aqui na bola de meia O bagulho tá a garoa monstrona Vamos dar uma limpadinha na lente Limpadinha na lente Porque da outra vez a gente É O último vídeo saiu todo respingado Vídeozinho muito bom Eu postei porque o conteúdo tava bom Mas a imagem não ficou satisfatória não É Nos padrões motocavlog de qualidade Tá ligado cachorreira Nós temos padrão de qualidade Tá pensando o que Eu acho que todos nós temos que ter padrões de qualidade Sabia Não é só a Globo não Tem que ter aí o O seu padrão fulano de tal de qualidade aí Certo Pra você fazer as coisas com aquele Mínimo De qualidade Um mini né O padrão é o mínimo É daí pra mais É assim que a gente pensa Certo Por isso que o motocavlog cachorro É o seu e o motoboy do outro Nós devemos ficar na balada cachorreira É Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aí Eu tô usando um protetor de pescoço da Concept Eu acho que não vai dar pra mostrar não Ele é um protetor E anticerol Aí a nave não é cachorro É CB500X X Colocou uma lanterninha de LED ali embaixo Pra ficar parecido com as BMW E tamo saindo Só espero não ter que te empurrar ali na frente do corredor Ah não Ele é sossegado Ele no sossego Eu tenho que esgoelar pra dar a velocidade que ele dá Sossegado Tá ligado Tipo Mais ou menos assim É Tamo com um trago cachorro aí Certo Motocavlog Serviço de motoprede Tamo nessa mano E vamo que vamo E vamo que vamo Vídeozinho pode até não ter assunto específico Mas tá aí mostrando nossa rotina de trabalho aí mano São novos tempos São novos tempos Apesar dos perigos Eu não sei o resto da letra Pra sobreviver Desse jeito que é Isso aí Mirtão Nascimento Nós identificou com a sua letra Mais ou menos assim cachorreira Cadê? Nosso espaço é aqui É aqui que eu vou encontrar minha vaga Só os farolzinhos Avenida Nossa Senhora das Meias Sextas Tem um Cristo ali Pra lá em Cristo aí Não esqueçam hein Dia 21 Estaremos em Sacoarema No Sacoa Motorrock Nada mudou cachorro É Mudou só a minha forma de trabalho aqui Mas É Dia 20 Em Sacoarema Dia 21 Estaremos Na Lagoa Rodrigo de Freita Certo? Dia 20 Sacoa Motorrock Certo? A partir das 16 horas Se eu não me engano A gente vai chegar lá um pouquinho antes É Aí sim É Daquele jeito Que moto MV Augusta Isso é Daquele jeito Bora Caralho Aí foi estoura né cachorro Nem que sei que moto que é essa Cara Eu sei que é o MV Augusta F4 não é né Tava F3 Alguma coisa assim Nunca tinha Essa daí eu acho que eu nunca vi Mas é É Maluca Que Maluca Que carenado Maldito Da Hornet É maldição pra Hornet Pra nós aqui não faz diferença não Ai Ai maluco Ai maluco é o toque hein Maluco Como é que vai no corredor hein Certo? Dia 21 Estaremos na Lagoa Rodrigo de Freitas Lá no Rio de Janeiro Lá é Zona Sul né É isso né É No parque dos patins A partir das 11 horas da manhã Quem queria saber o horário Aí Nós vai estar encostando lá Após 11 horas Pode pau no gato É ponto de frente Ponto de frente é tudo nosso Daquele jeito Pode soltar madeira É pau na MV Augusta Esse jeito que é cachorro Maluca É velho É velhão né É Deu pra ver né Tá certo Tá aí curtindo Quando eu ficar velho Quero ser assim também Quero também me ver a gusta E ir pro rolê E ir pro rachinha 299 Da rodovia dos Bandeirantes Então nós vai lá pro clube 299 Lá da Paraíba Desse jeito que é cachorro Ah Tem mais que tinha pra falar Ah é Pode crer Pode crer Pode crer Tem o Hopi Hari E aí Hoje Eu vou ligar lá né E amanhã A gente já vai ter o preço na mão A gente já vai divulgar Já vai estar A partir de amanhã Já estará disponível Com preço Tudo bonitinho no site A gente vai fazer divulgação Tudo legal aí Certo mano Desse jeito que é cachorro Mudaram as estações Mas nada mudou Mas vocês sabem que alguma coisa aconteceu Está tudo assim Estão diferentes Vai mano Vai liberar ou vai Ou vai ficar aí na tranca do corredor Vai ficar segurando o corredor Certo mano Será que não consegue gravar até lá Não tem nem assunto pra isso Mas vamos aí Ah a gente é bem sincero mesmo cachorro Não tem Já falei no comecinho do vídeo Vídeozinho não tem assunto específico né Haverão mais vídeozinhos aí Eu pretendo gravar toda A minha trajetória dessa nova Jornada Certo Que agora nós não somos mais É É Trabalhadores de contrato legal de trabalho Agora somos autônomos Trabalhamos por conta E vamos atrás de oportunidades Certo Então eu quero fazer vídeo Distribuindo cartão Indo atrás de restaurante pra trampar Enquanto não tá fazendo nada Ah Sei lá Nós entregamos marmitex aí Não tem tempo ruim não cachorro Indo fazer entrega da loja do motoca Quando tiver Certo Loja do motoca tem mais entrega Dia de pagamento Tão uns cordãozinhos lá pra botar no correio É coisinha pouca Minha mulher faz Dá uma força pra nós Né cachorreira A menina dos bandeirantes Sentindo Zona Sul Zona Show Marginal Pinheiros Daquele jeito que é Certo Essa é a nossa megalópolis São Paulo Corredorzão Corredorzão Mil grau Ai Ai É nego velho Desse jeito que é Cachorreira Corredor tudo não É só o cara com a Dá pra next ali Vai perder a placa Quem dá A placa aí tá Bicoso Sem cachorro Ixi Tá só o cacareco mesmo Ixi Truta Primeira dá um jeito De amarrar Essa placa aí Mano É mano Essa moto é bonita Acho muito louca Essa moto Você compraria uma motoca Não sei É que assim Pra andar dentro da cidade Trabalhando com motofrete Eu acho que Ela vai dar muito gasto De manutenção Porque motoboy Roda muito Se ela tivesse Uma manutenção Mais barata Ela seria viável Porque Porque é uma moto Bonita Boa Anda bem Mas aí você vai comprar A relação É 250 Aqui é 80 Quando você acha caro Quando você acha caro 80, 100 reais Então não dá Não fica competitivo Né cachorro Qualquer 250 Aí mano Até a Fazer Que tem uma Fazer 250 Pra trampar Então os caras que trampam É mano Os caras que trampam De Fazer De CB300 O cara tem que estar Ganhando bem Tem que estar ganhando bem Tem que ser um cara Que pega muita viagem Muita Muita viaginha E aí meu irmão Você vai ficar aí Trancando o corredor Esperando o caminhão Te derrubar Ou vai dar passagem Pra nós Vai caralho Solta essa porra Mano Tá aí Correndo perigo E me colocando em perigo Parece uma estátua Em cima da Honda Lead Beleza meu irmão Certo Valeu Obrigado Não é véi O cara com a leadzinha Todo duro Andando do lado Tipo assim Tudo bem Tem que ser compreensivo O cara é inexperiente E não sei o que Mas venhamos e convenhamos Inexperiente é uma coisa Burro é outra O cara ele ficar andando Do lado de um carro E de um caminhão Ele é burro Eu não conto isso Como falta de experiência Eu conto isso Como burrice Porque se o cara Ele é inexperiente Mas ele é inteligente Ele sai dali Ele fica atrás do carro Ele fica ou antes Ou depois Nunca entre eles Você tem que ser inteligente Você tem que entrar na Você tem que pensar Que o cara do Que o caminhão Tá andando O cara pode querer Desviar de um buraco Ali você tá ali do lado Ele te engole Já era você Finado Não venha querer falar Que eu sou ruim Tem que ter padrão De qualidade Caralho Desenvolva o seu Fala Eu vou fazer No mínimo Isso Meu trampo é no mínimo Assim É invasão Marginal Pinheiros Com nós Estamos juntos Cachorro Estamos juntos Cachorro E o Leonardo O cara O maluco novão Já tem um açougue E tal Um cara empreendedor Ele é novinho Eu achei que ele fosse Mais velho Tá certo É assim que tem que ser Cachoeira Eu demorei muito Pra desenvolver Esse espírito Eu tô com 35 anos Agora que eu acordei Mas ainda bem que eu acordei Estamos de pé Vou tomar fé Assim que é Se cair Vai pro saco Já era um abraço Me lembro de um irmão Troço chato Subia Descia Sob o trem Sorria Vinha da Barra Punda Há dois anos Todo dia Em cima do trem Com os manos Surfistas Assim chamados São popularmente Se levantou Encostou Naquele fio Levou um choque Mas tão forte Que nem sentiu Tem radar Tem radar Tem radar Tem radar Tem radarzinho Passa bem de mansinho Na roda de samba Pra não ser mutado Oh yeah Oh yeah Ok Alright Or yes Or no Opa Desculpe Assim que é Cachorreira Sabe o que está acontecendo Comigo agora? Estou começando A ficar com fome Taxi Cotia É Isso aí Mano É Mandar um salve Lá pro Fábio De Cotia Da FF Gráficas Descolou um preço Bom de cartão Pra nós No último vídeo anterior Eu tinha falado Que eu ia Fazer os cartãozinhos Lá em São Mateus Mas não rolou Mas rolou em Cotia Desse jeito que é FF Gráficas Depois eu vou colocar um post dele no Facebook Lá dar uma ajuda Dar uma ajuda na divulgação do mano Nós é assim Nós é assim Nós se ajuda Cachorreira Logo menos Estamos com os nossos cartãozinhos na mão Aí vai ser poucas ideias Tome cartãozada na cara Vai Chama a motoborra Menino Padrão Padrão motocavlog De qualidade Você não tem Seu padrão de qualidade É bosta Está aí mudando de faixa Sem dar certo Não viu motoqueiro Vacilão Você Merece uma conectada Vacilão Isso aí gordinho Mó cara de louco 20 minutos até aqui hein cachorro Hã? Fácil fácil né? Como que era o nome da mulher mesmo Que a gente retirou da outra vez? Deixa eu me entregar Era Andréia Andressa Ah eu sei quem é a mulher Uma gordona É isso mesmo É na mão dela Que nós vamos entregar o bang Alina Eliseu de Almeida Dá volta né? Dá uma raspada lá no Dudacel Pra ver como é que tá as coisas Dá um abraço no Dudacel Faz tempo que eu não vejo o Dudacel São nossas amizades do Youtube né? Um dos meus primeiros amigos do Youtube É um maluco Gente boa mano É um maluco Gente boa Vou te contar E quando o cara é gente boa O cara é gente boa né É aqui mesmo? É aqui mesmo É aqui né? Que pá Pega a avenida ali Isso mesmo Eu não tenho o costume de entrar aqui Por ali você volta pro centro Por aqui A gente tem que curpar Vamos pela Eliseu Cachorro É pneu remoto R$109,90 Cada hein Tem coragem? Meter uns remoto Dão no seu carro? É Bora Ah mano Isso foi um carro que roda pouco Os pneus traseiros Não sendo na roda direcional do veículo Dá pra meter uns remoto E na motoca? Tem coragem de meter uns remoto? Hoje não tenho É dinheiro jogado fora O pneu dura um mês Nem isso É um preço mais em conta? É um preço mais em conta Mas não vale a pena Se você deixar de pagar R$150,00 num pneu Pra pagar R$80,00 Um pneu de R$150,00 vai durar aí Cerca de 15 mil quilômetros E o de R$80,00 vai durar 5 Quando dura né? Quando dura muito dura R$5.000 Não compensa Não acho legal não É cachorreira É Tossezinha ainda tá braba hein Qualquer coisa se não melhorar Não vai estar no médico É assim que é É assim que faz agora É poucas ideias Ah Mercedes Doca? SL 500? É 500 SL É uma dessas agências aqui Que eu tenho que ir Cadê? Você tá aí moscando É a 13 car É isso mesmo É nessa aqui Chegamos Tamo de volta É isso aí freguesia Boa tarde Boa tarde Ele colocou o nome aqui? Pode levar o documento lá Valeu É isso aí gente Então Entrega na íntegra hein Opa Beleza meu amigo Joia A mocinha tá lá na sala? Tá Tá bom Valeu Vamos tirar o capacete só quando chegar lá É aqui né Oi moça Tudo bem? Desculpa Posso passar? Ah você me dá licença Tá brilhado Olá tudo bem? Oi É o documento do Da Pário Do Leonardo A Vistoria A Vistoria Tá bom Só deixar né? Só deixar Seu nome é? Ana Ana né? Tá bom Ana Obrigado Obrigada Tchau 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 moça Desculpa pelo susto Vem Isso aí cachorro Mais uma entrega feita Mais um cliente satisfeito Serviço Tá vendo aí Um servicinho desse aí Rodamos cerca de 20km 30 reais Tá ruim Tá ruim não Acho que tá um preço mais do que justo Tá abaixo do mercado inclusive Falou Tchau tchau Estamos com o preço abaixo do mercado Cachorreira Certo? Ok Alright Piscando Acabando É Aí ó Gasolina deu certinho Pra fazer o trampo Vamos ter que colocar 10zão né? De gasosa Enfia 20 no bordo Tá bom? Assim que é cachorro Precisando entre em contato com nós aí Comercial Arroba Motocavlog.com Ou então Telefone DDD11958164672 É nóis Puxa ter ido por ali Mas vamos por aqui Até o próximo vídeo Tchau L titre